Eu preciso de você aqui comigo, tá entendendo? Eu posso ajudar no senhor? Licença, senhora, tem uma pessoa. Eu disse que eu vou atender a pessoa, tudo bem? Sim, senhor. Tem certeza, sim, senhor. Ela quer ver a pessoa. Não se dita para eu atender a pessoa. Alice, cuida do esse, depois a gente cuida na foto, tá legal? Pode fazer isso pra mim? Então vem, mostra a pessoa. Eu quero uma solução, tá legal? Não, um monte de desculpas. Vou cuidar dessa pessoa de merda. Licença. Oi, como vai? Bem, você? Eu tô ótimo, faz umas quebradas de mim. O governo vai confiscar meus ativos. Eu tenho 1 bilhão e 300 milhões. Eu tenho muita gente nos Estados Unidos. Conheço o Warren Buffett. Conheço o Warren Buffett? Não, o senhor Warren Buffett, posso pagar o que vou preciso. Ele pagaram o que vou preciso? Não, 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 não. Oi? Oi, desculpa, não atender as obrigações. Eu preciso confirmar que você não vai na escola dela no dia das mães. Só queria confirmar isso. Correto, a Diana vai levar. Sabe que não vou poder ir. Eu só queria. Não, eu não vou poder ir. O que é? Você sabe quem me dá na escola dela? Eu tô mentindo. Sou a 17ª pessoa mais rica deste país. Se lhe cuidar de minhas contas, minha família inteira vai ficar arruinada. Eu vou ficar sem nada. Puxa que pena. Conheço o discurso inaugural de Lincoln feito em março de 1861. Melhores anjos e os laços de afeição, não? Seguinte, Cameron Lincoln nasceu no Kentucky, já foi pro Kentucky. E abraço quando seu amigo Warren nasceu. Oi, mamãe. Oi. Oi.